Olá, eu sou Laurinha Marinho e vou dar uma dica de maquiagem de carnaval pra vocês. Eu não sou maquiadora, eu sou blogueira, mas eu gosto muito desse universo de maquiagem, principalmente de carnaval. Eu vou mostrar pra vocês umas coisinhas que eu tenho que são muito legais pra usar, que é tipo coisas mais fantasiadas, assim, tipo, muito brilho, glitter, pedrinhas. E vou mostrar pra vocês aqui o que é que eu tenho nessa maquiagem que a gente vai fazer agora. Aqui eu vou fazer uma coisa meio azul e tal, furta-cor, pra combinar com qualquer coisa que você quiser. Vamos começar com o fixador de sombra, que na verdade é a primeira coisa que você deve fazer. Só que a gente vai usar ele em vários momentos da maquiagem. Então a gente passa, assim, um pouco pra não ficar muito demais. Só um pouquinho na região toda aqui dos olhos. Aqui no cantinho do olho, porque a gente vai colocar glitter também. Passou o fixador, a gente já pode começar a maquiagem. E eu vou começar a fazer a parte do pôncavo do olho com essa sombra aqui azul escura, pra dar uma puxada no olho aqui do lado. Vou fazer isso aqui, pra não cair. E aí, vou começar a usar o outro azul, porque eu vou usar dois tons de azul mais claro e um mais escuro, né? E aí, eu não vou até o canto do olho, porque aqui a gente vai usar um glitter bem aceso também, bem iluminado, que é esse aqui, que vai ficar bem legal. E aí, agora eu vou usar um iluminador de sombra. E aí, ó, é bom botar um pouquinho de fixador aqui embaixo, ó. Aí eu posso ou misturar as duas cores, o azul escuro com o azul claro, ou usar só o azul claro ou só o azul escuro. Eu vou usar o claro, porque eu gosto mais dele, eu acho ele mais bonito. Feito isso, eu vou usar agora um pouquinho do iluminador de glitter no cantinho do olho. Eu vou usar esse delineador turquesa, que é lindo, maravilhoso. Vou usar na parte de baixo e vou usar um pouquinho na parte de cima também. Aí, depois que eu coloquei, eu vou usar esse pincel de novo pra colocar o glitter, esse glitter azul. Eu gosto da pedrinha no canto do olho, aqui. Aí eu vou usar primeiro essa cola de cílio, coloco a pedra aqui, ó. O fixador de sombra já dá uma colada nela, porque a estrelinha é só um papelzinho, então é mais de 40. Eu vou usar esse glitter e o iluminador agora pra fazer a parte da maçã do rosto. Mas primeiro eu vou usar um blush. Aí, ó, eu faço geralmente esse movimento aqui. Agora eu vou pro iluminador. Pronto. Já deu uma iluminada. Eu vou usar um pouquinho, eu vou botar um pouquinho das lantejolas aqui. Eu colo com cola de cílio, geralmente pra não cair, porque é no calor e tudo mais. E vou colocar aqui, ó. Esse, esse... Essa lantejola furta-cor, ela é legal pra fazer fantasia de sereia. Fica bem bonito no rosto. A gente vai usar esse lápis, que é um lápis, é um nude, embaixo do olho, aqui, pra dar uma aumentada nos olhos. Então, aí agora eu vou botar o batom. Na verdade, eu vou fazer uma boca com glitter. Então, eu não vou usar batom, eu vou usar um gloss, tipo esse aqui, que ele tem a fixação melhor. Assim ficou a make de carnaval. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu brincar.